Acontece, e eu sei que não é culpa sua, é realmente muito difícil manter os cuidados com a pele, com o cabelo, com o corpo, enfim. E é por esse motivo que eu trouxe aqui no vídeo os 7 erros de beleza que arruinam com a sua aparência, mas que eu tenho certeza que você vai reverter essa situação. Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Erika Gabriele e eu espero que você realmente aproveite todas as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo. Você certamente já ouviu alguns conselhos e os ignorou ou involuntariamente esqueceu. E é normal, a gente não consegue se desprender 100% dos nossos velhos hábitos, e é por esse motivo que eu tô aqui pra te alertar de alguns perigos. Então vamos lá para o primeiro erro de beleza. Espremer espinhas. Olha só, você ficar forçando lá a espinha sair pode acarretar diversos problemas. Você pode estar com as mãos cheias de bactéria e isso pode gerar um problema maior ainda do que simplesmente eliminar aquela espinha que você acha que vai conseguir tirar. Então, deixa ela lá, deixa ela secar bonitinho, procura alguns produtos, procura um dermatologista porque vai por mim. Espremer a própria espinha pode não resultar numa coisa muito boa. O segundo erro é usar protetor solar somente na praia. O uso do protetor solar não deve ser quando você vai à praia ou quando você vai mergulhar na piscina, porque, gente, mesmo estando na cidade o sol continua lá no céu. Então, não significa que quando você tá na praia, ó, agora vou tomar sol. Não, às vezes quando você sai pro trabalho, enfim, você tá ali, ó, recebendo ali raios solares no seu rosto e você tá exposto ao sol. Então, usar protetor solar todos os dias é uma dica muito boa e vai fazer muito bem pra sua pele. Vai por mim. O terceiro erro é compartilhar maquiagem. Se você aí tem o costume de compartilhar maquiagem com amigos e familiares, tenha em mente que esse hábito não é recomendado porque pode causar até mesmo infecções. E essa dica vale também pra aqueles objetos de manicure, sabe? Como alicate, aqueles pauzinhos de tirar as cutículas. Enfim, vai por mim também. Não compartilhe, gente. É sério. Bom, aproveitando do finalzinho da última dica, o quarto erro é tirar cutícula. Eu sei que pode parecer uma coisa muito louca. Fala, mas Erika, pelo amor de Deus, como é que eu não vou tirar cutícula? É muito estranho, fica feio a aparência. Enfim, calma que eu tenho uma dica boa pra você. São inúmeros os motivos pra você não tirar cutícula, uma vez que ela serve como uma barreira protetora pras suas unhas. Então, uma alternativa aí é você dar uma empurradinha nelas. E é sério, gente. Isso vai fazer muito bem pra saúde das suas unhas. O quinto erro é usar qualquer creme pro rosto. Então, esquece aquela ideia de usar creme corporal no rosto e vice-versa. Sabe por quê? Porque a pele do nosso rosto é diferente da pele do nosso corpo. Então, cada região precisa ali de cuidados diferentes. E se você usar creme corporal no rosto, você pode acarretar acne, irritações e até mesmo causar alergia. O sexto erro, eu acho que é o mais comum, que todo mundo sabe, mas nunca cumpre, que é dormir de maquiagem. Gente, é muito importante você limpar muito bem o rosto antes de dormir. Porque se você dormir de maquiagem, você também pode causar irritações, acne e alergias. Então, gente, vamos tá limpando o rosto. Deixa de preguiça. Vamos lá comprar um lencinho demaquilante. É super prático. Ou então, um astringente, uma água micelar. Enfim, gente. Vamos investir aí pra deixar esse rosto limpinho e dormir bem, tá bom? O sétimo e último erro é guardar cosméticos no banheiro. O banheiro é um local úmido. Assim que você termina de tomar banho, que você vê aquele vaporzinho e faz um desenho assim no espelho, sabe que aquilo ali é umidade. Então, se você reparar, em quase todas as embalagens dos cosméticos, está recomendado não guardar em local úmido. Então, pega essa dica que você vai ver os seus produtos intactos e muito bons pra você fazer aquela maquiagem maravilhosa. Então é isso. Espero que você tenha gostado de todas as dicas que eu dei aqui no vídeo. Se você tem outros pra compartilhar, ó, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber e quem sabe trazer num próximo vídeo, tá? Então deixa o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notificar. Um beijo e até a próxima.